Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 14 de setembro de 2020. Vamos trabalhar com criptografia e certificação digital com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo nós vamos trabalhar com o algoritmo AES, assim uma compreensão em mais alto nível, o AES é o Advanced Encryption Standard. A ideia do AES foi uma ideia do NIST em 1997, em que eles lançaram ali uma chamada para o AES, ou seja, a ideia era fazer um novo algoritmo de criptografia que viesse a substituir a aldeia e as suas, e também até, imagino ali para deixar de lado aquelas teorias da conspiração e ter ali uns algoritmos concorrentes, que pudessem vir a substituir o DES como algoritmo padrão para a criptografia de dados e uso na internet. Em 1998 houve 15 candidatos. Em 1999, 5 candidatos foram selecionados. Em 2000 foi selecionado o algoritmo Rindel. Em 2001, o Rindel foi padronizado como FIPS, como padrão AES, em 2001. Então se nós temos o documento FIPS aqui, a gente pode pesquisar e consultar esse documento. Então nós temos aqui o FIPS do AES, é o FIPS número 197 de novembro de 2001. Então em 2001, aqui nós temos o padrão AES do FIPS. Quero achar aqui o nome dos autores do algoritmo vencedor, que venceu, foi o selecionado para padrão da internet. O nome do algoritmo, na verdade, é a junção do sobrenome dos autores, Rindel. Vamos pesquisar aqui o nome dos autores, está na referência deste arquivo, referência 3 e 4. É o John Diamond e o Vincent Hidman. Eu não sei se pronuncia assim o nome deles, mas a junção do nome deles aqui, eles chamam o algoritmo deles de Rindel. Ou seja, é o algoritmo AES agora, como padrão. O algoritmo AES, o Rindel, se tornou o padrão, o algoritmo mais importante de criptografia hoje. Mais utilizado também, como na transmissão de dados e na internet. Então ele é o algoritmo mais usado hoje, mais importante. Voltando aqui o nosso documento, vamos lá para a introdução. O que a introdução nos diz é o seguinte, esse algoritmo é cifra simétrica, assim como o DES e o triple DES. Ele trabalha com blocos de 128 bits e ali ele tem chaves de 128, 192 e 256 bits. Esse é o tamanho da chave. Lembrando lá que o DES era a chave de 56 bits, o triple DES 112, 168. Aqui o AES, ele permite o 128, o maior dele, o 192 já é maior que o do triple DES. 256 bits aí é a chave mais forte do AES em relação ao algoritmo DES. Tem algumas definições aqui, quem quiser aqui pode estudar pelo documento FIPS. Nosso intuito nesse vídeo aqui é desenhar ali, abstrair as informações e explicar o AES como ele funciona superficialmente. Aqui tem como ele trata cada palavra, cada byte, como é que é uma configuração para hexadecimal. Uma informação importante aqui é a matriz de estado. Essa matriz de estado é como os dados passam ali a cada transformação dentro e a cada rodada dentro do algoritmo AES. Eu vou estar desenhando melhor depois. E aqui como funciona, quais são as questões matemáticas do algoritmo. E estamos no algoritmo agora. Aqui temos uma tabela importante. Nós temos os três AES aqui como as três chaves AES em formato de tabela. Então veja que o AES 128 é uma chave de 128 bits. Como que eu sei aqui há quatro palavras, cada palavra aqui representada nesse documento, nessa tabela, chamada de palavra de 32 bits. Então, 32 bits, 4 vezes 32, então eu tenho o tamanho da chave que é 128 bits. Seis palavras de 32 bits, 192 bits. Temos o AES 192. E oito palavras de 32 bits, nós temos o AES 256 bits na chave. O tamanho do bloco é quatro palavras, quatro palavras de 32 bits, são 128 bits. Então veja que o bloco aqui é igual para as três chaves. Então o bloco aqui é... Então o bloco... E por último, aqui na última coluna, é o número de rodadas. Então, para o AES 128 são efetuadas dez rodadas. Para o AES 192 são efetuadas doze rodadas, né? E para o AES 256, quatorze rodadas. Quanto mais rodadas ali, um pouco mais... Um pouco... Comprometem um pouco mais a performance do... Na hora de se decifrar um bloco de mensagens. Beleza? Como que funciona a criptografia? Aqui para baixo nós temos a descrição melhor do algoritmo, que é feita a troca de... Troca de bits, como que são feitas a troca de bytes, troca de palavras. Mas são, basicamente, são quatro funções aqui a cada rodada. Nós temos o subbytes, o shift rows, mix columns e add around key. O subbytes é substituir bytes. Então é uma transformação ali, substituição simples de bytes. Shift rows ali é deslocamento de linhas. Então, na hora que formam as linhas ali, elas são deslocadas para a esquerda e para a direita. Depende de como está definido no algoritmo. Mix columns ali é mesclar as colunas. E add around key é expandir a chave e utilizar uma chave de rodada. Então a chave tem 128 bits. Ela é expandida ali para uma quantidade, de acordo com a quantidade de rodadas e é aplicada a cada rodada que é utilizada. Bom, vou procurar desenhar aqui como funcionam essas funções dentro do AIS para a gente ter uma noção de maneira simples ali, só para a gente imaginar como funciona. Então vamos lá. Vou abrir aqui a ferramenta OpenBird. Então aqui está. Vamos imaginar o seguinte, nós temos uma mensagem qualquer. Dessa mensagem eu pego o primeiro bloco, que eu vou chamar ele de bloco 1. Esse bloco 1, ele tem tamanho 128 bits e a gente encaminha ele para o algoritmo AIS, uma caixinha AIS aqui com a chave de 128 bits. Essa é a chave menor, eu posso ter uma chave de 192 ou de 256 bits. Aplico a chave, como resultado eu tenho o B1 linha, que é a minha informação cifrada. Esse é o desenho mais de alto nível. Nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa caixinha aqui, o AIS. Então vamos lá, vamos trabalhar agora com... Vamos abrir essa caixinha aqui, o AIS. Abrindo o AIS nós temos o seguinte. Aqui nós temos o bloco de mensagem, que vai entrar nessa caixinha. E aqui nós temos a chave que vai entrar nessa caixinha. Essa chave que entra no AIS, ele vai ser expandido. E o primeiro bloco aqui vai ser aplicado... Com a primeira chave de rodada aqui, vai ser aplicado aqui no primeiro bloco. E daí que entramos para a rodada 1. E isso aqui vai até a rodada... Rodada N. Daí como resultado aqui nós temos... Vamos fazer aqui melhor, um desenho melhor aqui. Temos aqui a rodada N. E daí que nós encerramos... E daí que nós encerramos... Encerramos com o... B1. Linha. Aqui em cima eu errei, só corrigindo aqui para não perder o vídeo, né? Então entra o bloco 1... E sai o bloco 1 cifrado, certo? Tem a chave aqui. Beleza? E aqui cada chave de rodada é aplicada em cada rodada. Até chegar aqui na rodada N. Então aqui nós temos várias rodadas. Aqui a quantidade de rodadas depende da chave. Então, por exemplo... Aqui se for... Se a gente usar a chave 128... São 10 rodadas. Se usar 192, são 12 rodadas. Se usar o 256... São 14 rodadas, certo? Então aumenta duas rodadas na medida em que aumenta a chave. Mais uma vez aqui nós temos um desenho de alto nível apenas, né? Então a gente está vendo aqui... Como que funciona cada chave... Como que funciona a caixinha das chaves... De expansão de chaves... E como que funciona cada rodada. Agora aqui eu vou abrir essa caixinha de rodada. Eu vou procurar fazer o mesmo desenho aqui... Só para a gente compreender... De maneira mais superficial. Vamos ver. Aqui nós temos... Um key round aplicado aqui, certo? Uma função de key round. Nada mais é que um shore... Com a chave e o bloco 1. O resultado, que é a matriz de estado aqui... Ele vai passar por três processos dentro da rodada 1. Então são três processos aqui. Na rodada 1. Então nós temos aqui... Subbytes. Bom, a primeira função do subbytes é o seguinte... Substituir os bytes. Aqui tem até alguns... Tem mais detalhes aqui do subbytes. Seria transformar ali... Substituir um byte pelo outro. Tem uma matriz aqui pronta... Chamada S-Box. Em que você faz a substituição de um byte... Por outro naqueles 128 bits. Então... Esse bloco aqui... Ele é feito um key round... E daí cada... Cada byte aqui é substituído... A primeira função que é aplicada nessa rodada... Cada byte é deslocado de um lugar para o outro. Então... Substitui um byte pelo outro. Então... É melhor dizendo... A gente pega um byte... E troca pelo outro. Então seria aqui, por exemplo... O byte de localização 0,0... Que estava aqui... Ele vai parar na localização... Quer ver... Aqui está ele... Na localização 5,2... Em hexadecimal. Então está aqui... Então o byte que estava aqui... Ele vai parar nessa posição aqui. Então esse é o subbytes. Na sequência aqui... Nós temos... A função... Shift Row... Como cada bloco ali... Que está sendo trabalhado... É chamado bloco de... Matriz de estado... Essa matriz ali... Ela tem várias linhas... E essas linhas ali... Por exemplo... Faz um deslocamento... De uma linha para outra. Vamos ver se tem algum desenho... Simplificando aqui no documento. Shift Row... Transformation. Então aqui... Vejam... Vamos ver um exemplo aqui. Olha só... Aqui tem o Shift Row... Aqui tem uma matriz de estado... E aqui ele fez... Aqui está a matriz resultante... Ele fez com que... Aqui no final... Vejam a última linha... 3,0... 3,1... 3,2... 3,3... Ela virou... 3,3... 3,0... 3,1... 3,2... Ou seja... Ela fez um Shift Row... Ela fez uma maneira cíclica ali... De mover a... Mover essas linhas. Então basicamente é isso. Essa é a função de Shift Row. A próxima função aqui é... Mix Columns. Ou seja... Fazer uma mesclagem de colunas. Essa função aqui talvez seja um pouquinho mais complexa. Mas ela faz o seguinte... É mais uma transformação que é feita aqui. Esse desenho aqui... Para quem já trabalhou com álgebra... Sabe que isso aqui é multiplicação de matriz. Então o que acontece aqui... É basicamente... Multiplicar matrizes. Então você tem ali o formato de matriz de estado... Você tem a... Você tem as informações ali do algoritmo... Ele faz a multiplicação de matriz. E por último aqui... A quarta... Quarta função é aplicar... KeyRound. Added KeyRound. Ou seja... Fazer o mesmo primeiro passo aqui... Adicionar a chave aqui ao final... Fazendo um Shore... Com a chave que foi gerada... Por essa expansão de chave. Muito bem... O que tem de diferente aqui... É que a última rodada... A rodada N... Vamos apagar aqui... Essa informação aqui... Que eu coloquei a mais... O único diferencial... Com o demais aqui... Das caixinhas do... Do IS... É que é assim... Aqui tem as quatro funções... Na verdade... Ela tem... As seguintes... Ele tem aqui... Subbytes... Subbytes... ShiftRow... MixColums... E... Added KeyRound... Então aqui são as quatro funções... O que acontece aqui... Na última rodada... Seja ela décima... Décima... Segunda ou décima... Quarta... De acordo com a chave... É que... Aqui não tem... Não é aplicado... MixColums... Nessa última... Certo? Beleza pessoal... Basicamente é isso... O IS na parte teórica... É... Continue explicando ali... No próximo vídeo... Obrigado pela atenção... A gente já faz mais uma parte prática... Com o IS aí... Valeu... Obrigado... Até mais... Obrigado...